Para tudo que você está fazendo agora e está a fim de ganhar uma renda extra todo mês, incrível, então cola aqui no Almeidinha porque, primeiro, olha só galera, o saque que eu fiz apenas copiando e colando os sinais de um aplicativo secreto no mercado de roleta, se liga nesse resultado incrível que vocês estão vendo aí. E se você também quer aprender a como fazer saques como este apenas seguindo as dicas grátis deste app secreto, já fala o seguinte, chama o Guga no link que está aqui embaixo na descrição deste vídeo e no comentário fixado e fala que veio pelo canal Almeida Fla e ele vai liberar algumas vagas 100% grátis para inscritos aqui do canal Almeida Fla que chama ele agora. Para você poder lucrar ainda hoje, então já chama o Guga. Que vitória do nosso Flamengo, que vitória importantíssima para cima dos vice da gama, tem Vascaíno aí que deixou recado para o Almeidinha aqui, vai ter vídeo, vai ter vídeo de resposta, te acalma aí, te acalma Vascaíno, te acalma que eu vou te dar atenção daqui a pouco, tá? Daqui a pouco eu te dou atenção, vou fazer um vídeo especial para você porque nosso Mengão nesse momento é comemorar meus amigos, que vitória do Flamengo para cima do Vasco. Clássico é isso, não esperem vocês que o Vasco ia vender barato essa derrota para o Flamengo. O Flamengo tem muito mais time, o Flamengo tem muito mais craques, o elenco do Flamengo é fenomenal. Era questão de tempo, questão de tempo, de tempo para o gol acontecer e aconteceu. E olha só, depois da entrada do Gabigol, rapaz, o Gabigol entrou e ajudou, foi no cruzamento dele, a bola sobrou para o Gesso e o Gesso marcou o gol, o único gol da partida que deu a vitória para o nosso Flamengo. Quero destacar aqui, antes de eu soltar para vocês os cortes, porque hoje o vídeo está sensacional, vai ter narração épica do João Guilherme, que narrou o gol do Flamengo, o gol do Gesso para cima do Vasco. Vai ter aqui a choradeira, vamos rir muito, lá dos vascaínos Edmundo, Eri Johnson e também lá do fanático vascaíno, é o Fábio Azevedo, rapaz. Eu não vou deixar passar, vou trazer aqui esses cortes para vocês, mas destacando aqui a vitória do Mengão, meus amigos. Destacando aqui, Gabigol entrou bem, Gesso jogou muito, a Rascaeta foi no decorrer das partidas melhorando, no primeiro tempo só ele teve três oportunidades ali de abrir o placar. E para mim o destaque maior, lógico, os jogadores ali deram tudo de si, foi na raça, foi na briga, porque Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco é isso. Quando não vai no futebol bonito, vai na raça, vai na raça e destaque, porque o Vasco teve as suas oportunidades, destaque para o nosso goleiro Rossi, cara. O Rossi pegou muito. Como é que o Rossi era reserva nesse time do Flamengo? Como que o goleiro Rossi pegava banco por Matheus Cunha, meus amigos? Me expliquem isso. Como? Como? Não dá para entender. E o Rossi nessa partida contra o Vasco foi um muro ali mesmo, um muro de concreto. Foi ali um muro, não vou nem falar muralha, porque a muralha me lembra lá o goleiro do Flamengo, que misericórdia. Mas foi uma barreira, foi um monstro, foi gigantesco no gol do Flamengo. Destaco para vocês várias defesas, mas uma delas foi aquela da cabeçada ali do jogador do Vasco, uma defesa de cinema do Rossi, foi pegar lá embaixo nas pontas do dedo. Cara, que partida do Rossi a gente tem goleiro, meus amigos? Temos goleiros, goleiro onde a gente possa falar para si mesmo. Agora a gente tem goleiro em quem a gente pode confiar. Sensacional a vitória do Flamengo, mais três pontos. Diminuímos aí a vantagem. Tiramos dois pontos do líder Botafogo. Tem o Red Bull Bragantino, que pode assumir essa liderança, se Cássio vencer a sua partida de daqui a pouco. Mas vamos ficar na torcida, vamos secar para que o Bragantino venha a perder. Mas, meus amigos, deixa eu trazer para vocês aqui, deixa o like. Antes, deixa o like. Esqueci de pedir o like logo no começo. Deixa o like. O like de vocês ajuda muito aqui no nosso trabalho. Ajuda muito o nosso engajamento. Então, senta o dedo no like. Se inscreve aqui no canal, se você ainda não é inscrito. O botãozão vermelho aqui embaixo está escrito. Inscreva-se, clica. É de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo para geral. E também ativa o sininho das notificações. Créditos, imagens, direitos autorais dos cortes que eu vou trazer aqui para vocês. Vamos lá. O primeiro que eu vou trazer é a narração do João Guilherme. É lá do canal João Guilherme. Ou melhor, o canal Fala João Guilherme, onde ele narrou. O cara simplesmente narrou o gol do Flamengo, o gol do Gesso contra o Vasco. Depois eu vou trazer para vocês créditos, imagens, direitos autorais dos próximos cortes. É lá do fanático Vascaíno e também do canal Mundo Edge. Perdão, canal Mundo Edge. Inclusive, vou deixar destacado aqui embaixo na descrição deste vídeo o link de todos esses canais, de todos os cortes que eu vou trazer para vocês. O primeiro, lógico, é do João Guilherme. Olha só que narração espetacular do João Guilherme fez, narrando o gol do Flamengo contra o Vasco. Vamos conferir. Brasileirão Série A no Beira Rio. 30 minutos da segunda etapa, o Internacional está goleando. E aqui vem o Flamengo, Thiago Maia para o Gabi, entrou na área, cruzou na boca do gol. Olha o repórter, o Gerson bate, toca a luz e o Thiago Maia com o Vasco. Gol! 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 Epa! Põe! Põe! Gol! Gerson! O Coringa rubro-negro! Ele vai lá, ele grava numa jogada com uma participação de Capi. Pelos poderes rubro-negro, gigante de gol, reaparecendo para um cruzamento na área, bola de geada. E o Coringa e o Coringa foi lá e gravou. Vai isso, a festa, a maior torcida do mundo. Toma, valeu o Jardim, no placar do Maraca, tá lá! Flamengo! Gerson, o Coringa é vaco, vaco! Vasco! Zero! É gol, gol, gol! É o agente do gol, é o chão! Cássia no Carvalho, um a zero para o Mengão no Maraca! Eu estou apaixonado pelo Flamengo de Tite! O Gerson começa a jogada, dá no Thiago Maia que encontra o Gabi. Vai ao fundo, faz o cruzamento buscando o Arrascaeta. Ao desvio, o Gerson pisa na área para chegar batendo de primeira. E colocar no fundo da rede do Nel Jardim. O Mengão tá na frente! Um a zero, Flamengo! E olha aí! E olha aí o contra-ataque, Gabigol foi empurrado ali, arranca pela esquerda. Falta em cima do Gabi aqui no meio de campo. O jogo tá uma loucura. O jogo tá me deu. Tem gol! Falta aqui no meio-campo, João Centoro! O João Guilherme sempre sensacional. O João Guilherme é monstro, cara. Ainda mais quando ele narra os gols do Flamengo. É épico, é sensacional, é incrível. Cara, João Guilherme é fenomenal. Link do canal dele, vou deixar aqui embaixo na descrição deste vídeo. O canal Fala João Guilherme. Olha só, meus amigos, se liga. O próximo que eu vou trazer pra vocês é pra gente morrer de rir. Dar várias gargalhadas. Que são os vascaínos. Vou trazer primeiro aqui pra vocês lá do canal Mundo Ed. Edmundo, Edson. Edson Johnson, olha a reação deles no gol do Flamengo na vitória do mais querido do Brasil. 29 do segundo tempo. Boa, boa, boa. Edson Johnson, Edmundo analisando. Sai o Zé Gabriel também, tá? Sai o Zé Gabriel, entra Jair. Mais criatividade, né? Menos marcação, mas mais criatividade no meio de campo. Eu tô errado, Edmundo? É, você tá completamente certo, mas eu não gosto, não. Eu sei disso. Eu não gosto, não. O Zé Gabriel, ele é muito mais eficiente ali na frente da zaga, né? O Vasco vai se expor no momento que o Flamengo também troca jogadores, bota jogadores de maior velocidade. Olha a chegada do Flamengo! Gol, e o gol! Gerson! Gol! Do Flamengo! Gerson! Uma bola que sobra pra ele dentro da área, ele toca no canto esquerdo do goleiro Leão Jardim, abre o placar, a equipe do Flamengo no momento que o Vasco era melhor, Edson Johnson. Ah, é uma grande sacanagem. O futebol é uma coisa muito chata, porque quando a gente fala uma coisa, a gente fala assim, ah, pô, tem que entrar fulano de tal porque o Vasco não tá ofensivo, tá não sei o quê. A gente vê do lado de fora, a gente acha que a gente tem toda a certeza do mundo. Uma bola, uma primeira bola, um contra-ataque do Flamengo, Gabigol pega uma bola, joga pra trás, ela é tirada pelo Léo Pelé, e na oportunidade chega o Gerson, que faz o gol. Achou um gol. Edmundo, 1x0 Flamengo. Cara, enfim, eu gosto muito do Ramon Dias, mas as mudanças dele são trágicas, né, pensa uma coisa e acontece outra. Ela tava muito notório ali que o Tite queria isso, a velocidade no contra-ataque, essa velocidade ela aconteceu, cruzamento do Gab, e aí o Gerson chegou chutando e fez o gol. Uma pena, uma pena, falta ainda bastante tempo, cerca aí de 20 minutos pelo menos, né, 15 mais os acréscimos, o Vasco tem tudo pra empatar o jogo, mas se o Vasco perder esse jogo, é um pecado muito grande no futebol, porque o Flamengo não fez absolutamente nada pra ganhar o jogo. Tem que chorar, tem que se lamentar mesmo, como eu falei pra vocês, o time do Flamengo, cara, o elenco do Flamengo, é muito melhor que o do Vasco, era questão de tempo do Flamengo abrir o placar, fazer o gol da vitória. Olha que o Vasco teve suas oportunidades, por isso que o Edmundo, o Eric Johnson ficaram desta forma, desta maneira. E o próximo agora que eu vou trazer pra vocês, meus amigos, é ele, Fábio Azevedo, lá do canal Fanático Vascaíno, não poderia deixar de trazer. Se liga na reação, o homem ficou triste demais, ficou abatido, não acreditou no gol do Gerson, no gol da vitória do Flamengo, vamos conferir. Foi o que eu imaginei, só que eu imaginava o Praxedes, então ele vai trazer o Praxedes pra dentro. Tá ali a Rascaeta e Medel conversando no meio-campo, né? Era melhor, ele deve ter cansado, eu também acho que foi por cansaço que ele saiu, na minha avaliação, olhando aqui de cima. Vamos lá, chegando a 30 minutos, hein? 30 minutos de bola rolando aqui no Maracanã, segundo tempo. Faltando 15, mais acréscimo, bota aí mais 20 minutos de um grande jogo, um 0x0, que não merece. Mas o Orediano tá em campo, agora vai, moleque, mete correria pra cima deles, Orediano. Vamos lá, olha o Gerson, chega na marcação, Paulo Henrique, dá o bote, Thiago Maia, botou nas costas do Medel. Gabriel Barbosa, entrou na área, cruzamento feito, o Léo afasta o perigo, sobrou o Gerson, pegou de longe, bateu o Medel. Na falha de marcação, na falha de marcação, nas costas do Paulo Henrique, o Gabriel entrou, cruzou, afasta a zaga. O Gerson livre, livre, livre. Aí eu tenho que aturar. Faz parte. Vambora, que tem jogo. Tem 30 minutos. Gerson pegou livre na entrada da área. É, isso é um fato. Teve chance de fazer, não fez. Foi culpa do Jair? Eu não... Confesso que eu não sei. Tinha que olhar o gol de novo, né? Mas qual foi a culpa do Jair? Vocês que estão com um replay aí. Primeira do Jair, já levamos o gol. Ele falhou. Alguém descreve pra mim, porque eu tava na hora olhando aqui o chat e não vi. Ele errou alguma bola ali? Só pra poder ver. Vamos ver. Vamos lá. Tem mais jogo. Esses foram aí os vascaínos, né, cara? O fanático vascaíno lá, o Fábio Azevedo. Triste também, reagindo da mesma maneira do que foi ali o Edmundo. Da mesma maneira do que foi ali também o Eri Johnson. Os vascaínos estavam iludidos, achando que iam ganhar. Mas, do outro lado, como eu já destaquei, temos goleiro. E o Rossi foi fenomenal, meus amigos. Então, comenta aí embaixo. Deixa aí a opinião de vocês que acharam da narração do João Guilherme. E deixem também as gargalhadas de vocês pros vascaínos que eu trouxe aqui. Gary Johnson, Edmundo, Fábio Azevedo. Enfim, comenta aí. Deixa as gargalhadas e os comentários de vocês. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Meio da Fla. Espero que vocês tenham gostado. Então, é isso. Até a próxima e saudações.